Música São Paulo recebeu hoje a 22ª edição da Parada Gay, considerada a maior do mundo. Milhares de pessoas ocuparam a Avenida Paulista e outras ruas da região central da cidade. Nós lutamos por uma causa, ser reconhecido por todos, ter o mesmo direito que todos. Pessoas de diversas partes do Brasil participaram do evento. É a minha terceira vez aqui. É a primeira parada que eu vi, então é muito legal. 18 trios elétricos animaram a festa. Os artistas mais esperados eram Pablo Vittar. E Anitta, que chegou hoje de uma viagem ao México. Música A arquiteta Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em março, no Rio de Janeiro, participou da abertura do evento. Ela protestou contra a violência que a população gay sofre no Brasil. Os organizadores da parada estimam o público em 3 milhões de pessoas. A polícia militar e prefeitura não divulgaram números oficiais sobre o evento. Música Música